Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual, dia 1º de março de 2021, aniversário da minha querida cidade do Rio de Janeiro, 456 anos. Vou falar, evidentemente, do aniversário do Rio de Janeiro, vamos terminar o programa com homenagem ao onde eu nasci, né? Sou tijucano, orgulhosamente. Hoje é o aniversário da minha cidade, querida cidade, 456 anos, do Rio de Janeiro. Não confundir com o dia de São Sebastião. Hoje é o dia da fundação do Rio de Janeiro, ali por Estácio de Sá, ali entre Morro, Cala de Cão e Pão de Açúcar, na Urca, tá? Nós separamos aqui uma grande cantora que está morando no Retiro dos Artistas, Leninha Andrade, cantora na época da Bossa Nova, canta muito, canta até hoje, Leninha, sai do Retiro, vai cantar, volta para o Retiro. Ela cantando, acompanhada pelo violão e pela uma banda, formada, liderada pelo Roberto Merescal no violão, Rio, do próprio Merescal e do Ronaldo Boscari. Vamos lá, salve o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vai terminar hoje, fazer uma homenagem à querida cidade do Rio de Janeiro, a minha cidade, que completa hoje 456 anos. Vamos ouvir com a Marisa Monte e o Carlinhos Brau, uma música muito legal, Vid Gal. Foi gravada no festival de jazz de Montré, na Suíça. É muito bonitinha a música, bonitinha, bonitona, baita música em homenagem ao Rio de Janeiro. Com essa homenagem ao Rio, eu termino o papo com o Zé de hoje, você fica com o seu jornal. Um abraço e até amanhã. Sou um do Flamengo, sou ali em Botafogo, sou da casquinha do ovo, E essas flores na rocinha vou plantar. Quem olhar minha barraca no morro de Dona Marta, Quer morar. Se tenho fome, como logo o pão de açúcar, Urro no topo da urca. Se quero abraço, tem Cristo pra me abraçar. Tamborim pra te passar.